LULULULULULULULU Dia de luz, festa de sol E um barquinho a deslizar No macio azul do mar Tudo é verão, o amor se faz Num barquinho pelo mar Que desliza sem parar Sem intenção, nossa canção Vai saindo desse mar e o sol Beija o barco e luz Dias tão azuis Volta do mar, desmaia o sol E o barquinho a deslizar E a vontade de cantar Céu tão azul, ilhas do sul E o barquinho coração Deslizando na canção Tudo isso é paz, tudo isso Traz uma calma de verão E então, o barquinho vai A tardinha cai Volta do mar, desmaia o sol E o barquinho a deslizar E a vontade de cantar Céu tão azul, ilhas do sul E o barquinho coração Deslizando na canção Tudo isso é paz, tudo isso Traz uma calma de verão E então, o barquinho vai A tardinha cai O barquinho vai A tardinha cai Dia de luz, festa de sol A tardinha cai